Boa tarde, tudo bem com vocês? Sida e suas Orquídeas da Maranda. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, mais uma caixinha lá do Orquídeas Continental. Gente, ele tem canal aí no YouTube, que ele posta vídeo todos os dias mostrando suas lindas Orquídeas. Pessoal, essa aqui é mais um presente que eu recebi. Quem me conhece já sabe, só me dá Orquídeas de presente e eu fico muito feliz. Essa foi minha cunhada que me deu. Aliás, ela me deu o dinheiro para me comprar a Orquídea que eu queria. Gente, e a Orquídea dos meus sonhos, que estavam faltando aqui para mim. É claro que ainda faltam muitas, né? Mas aqui está o meu alcance e eu consegui comprar agora. Foi esta. E vamos ver, gente. Pessoal, agora no canal não é inscrito. Se inscreva para você poder estar participando do sorteio Laços de Amizade. São quatro canais que vão sortear para vocês. E vocês se inscrevam no canal das minhas amigas, que o link do canal delas está aí no primeiro vídeo da playlist que eu vou deixar aí nos cards dos vídeos para vocês poderem estar assistindo, comentando e participando, né? Pessoal, falta pouco, hein? Logo, logo estarei fazendo o sorteio para vocês. O meu sorteio, né? Das meninas, elas vão estipular o dia para vocês. Todos os São Paulo estão bem bem rapidinho, gente. Eu espero que essa Orquídea tenha vindo boa, sabe? Porque todas as Orquídeas que eu compro lá dele, as Orquídeas dele são muito boas, gente. Sempre vem Orquídeas entorcerada, maravilhosa. Eu gosto muito das Orquídeas que vem dele lá. Olha aqui, ó. Bem embalado, né? Está cheio de papelão dessa vez. Eu tive a capacidade, gente, de pesar essa caixa. Essa caixa pesou um quilo e trezentos, gente. Vamos ver aqui, né? A belezura. Vamos ver. É só uma, gente. É só uma que eu comprei. Mas eu falei logo para ele que eu queria uma Orquídea entorcerada. Mas saiu. Gente. Olha. Que coisa linda, gente. Isso aqui para mim é um sonho, sabe? Agora esperar a floração, né? Para o ano que vem, ó. Vamos embalar aqui para vocês verem. Olha. Orquídea bem enraizada. Mas já está precisando de um replante. Olha. Muitas raízes, gente. Eu preciso arrumar um cachetô grande para pôr ela. Olha, gente. Que coisa linda. Maravilhosa, né? Vou deixar a fotinha aí. Que ela me mandou dela para vocês. Olha aqui, ó. Que linda, gente. Nossa. Está cheio de frentes, ó. Tem uma frente. Duas. Três. Quatro frentes, gente. Aqui já tem quatro frentes. Olha, gente. Que linda. Olha que linda, pessoal. E olha aqui, ó. A identificação dela. É a Persevaliana Thiago, gente. Persevaliana Thiago. Eu estava doida por uma orquídea dessa. Pessoal, quem sabe o próximo vídeo já será sorteio, né? Olha aqui. Vou deixar ela aqui, hidratando um pouquinho. Hidratando não, gente. Eu vou deixar ela descansando, porque ela estava dentro de uma caixa, né? E depois eu vou colocar ela para hidratar. Pessoal, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.